Ele é Jesus Tudo quanto tem fôlego louvo é o Senhor Olha lá quem vem chegando É dono de todo plano Ele já venceu a morte De bênçãos tem toda sorte Entrai pelas portas e bem dizer o nome O nome de Jesus Aqui ó Ele é Jesus O varão de guerra e príncipe da paz É só esperar Ele fará muito mais Tenha fé no Filho de Deus Veio a terra Cura e milagres Ele operou Brigou o perdão, a justiça e o amor Nos dá paz Ele é Jesus Olha só Olha lá quem vem chegando É dono de todo plano Ele já venceu a morte De bênçãos tem toda sorte Entrai pelas portas e bem dizer o nome O nome de Jesus Olha só Ele é Jesus Ele é Jesus O varão de guerra e príncipe da paz É só esperar Ele fará muito mais Tenha fé no Filho de Deus Veio a terra Cura e milagres Cura e milagres Ele operou Cura e milagres Ele operou Cura e milagres Ele operou Pregou o perdão, a justiça e o amor Nos dá paz Ele é Jesus O varão de guerra e príncipe da paz É só esperar Ele fará muito mais Tenha fé no Filho de Deus Veio a terra Cura e milagres Ele operou